Olá, olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Deus para com todos. Estou aqui hoje para mostrar um pouquinho, um pedacinho de Barcelona para vocês. Ali adiante é o Passei São João, é uma rua muito linda que vai levar lá nas montanhas, é muito bonito isso aí, e o pessoal aí anda fazendo seus esportes de um lado a outro. E aqui está, olha, que coisa mais linda, olha, mostrando para vocês um pouquinho, devagarzinho. E aqui eu estou diante do Arco do Triunfo. Olha aí, gente, que coisa mais linda o Arco do Triunfo. Aqui em Barcelona, hoje eu saí cedo porque eu vim no médico, e eu digo, eu vou aproveitar para mostrar para o pessoal o Arco do Triunfo aqui, e, olha, por que será que chama Arco do Triunfo, meu povo? Vocês sabem o porquê? Eu creio que é porque as pessoas que crêem ficam aqui debaixo e fazem pedidos, né? E deve ser alcançado e triunfa. Eu creio que é isso. Eu não sei de muita coisa, mas eu estava imaginando hoje por que será Arco do Triunfo. Aí me veio na minha cabeça, ah, deve ser isso. Porque eu vejo muitas pessoas fazendo esses pedidos aqui, olha. Então, se ficam aqui debaixo, olha só, peraí, vamos andar mais para lá um pouquinho. Olha aí, ficam bem aqui debaixo assim, olha. Eu, graças a Deus, eu não me fixo nessas coisas de pedido. Eu, como eu já tenho um... Isso não vem levar ao caso, né, gente? Não vamos falar de religião porque não é bom, né? Mas eu só sei dizer que aqui e em todo lugar se chama Arco do Triunfo. E eu sei que é muito bonito, olha. Muito lindo. Me sinto orgulhosa de estar aqui nesse país, que é o meu país também, né, Barcelona. Foi aqui que eu vivi a minha vida toda. E foi aqui que eu consegui a minha nacionalidade, né? Eu e minha família temos nacionalidade aqui para a glória de Deus. Então, aqui é só bênção de Deus. Então, gente, indo para cá é o parque da cidade, né? Aqui é todo o Arco do Triunfo. Lá, como eu já lhe falei, eu passei em São João. E aqui nós desfrutamos muito, muito de muitas caminhadas. É onde viemos aqui fazer as caminhadas, né? Fazer quem anda de bicicleta, corre, as pessoas correm e tudo. E é muito bonito aqui, gente. Pense num lugar lindo que é esse aqui, essa paisagem. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que tem ali bem bonita que tem ali mais na frente. Só um momentinho. Aí, gente, eu vim mostrar aqui bem no meio. Eu já andei bastante para vocês verem longe, longe que eu já andei, que está lá atrás do Arco do Triunfo. E aí, vocês estão gostando de conhecer o Arco do Triunfo em Barcelona? É isso aí que eu tinha para mostrar para vocês, meu povo. Esse parque aqui do Arco do Triunfo, que vem aqui. E aí, você caminha essa caminhada toda, 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 toda. E aí, chega lá, atravessa a rua e do outro lado está o Parque da Cidade. E depois do Parque da Cidade está o geológico, né? O geológico. Então, aqui é tudo muito bonito, muito tranquilo. Estamos agora no mês mais quente da Europa, que é agosto, né? Então, as gramas estão, assim, tudo secas, tudo sequinhas. Estamos suando. Esse é muito bom. A estação é muito boa para que as pessoas soem bastante. Para que no suor saia as enfermidades que tiveram no nosso corpo, né? Isso, meu povo. Então, aproveitando, fazendo nosso deporte, derramando nosso suor. E aí, toda a enfermidade vai se sair pelo corpo, pelo suor, né? Através do suor. Então, todas as estações, para mim, é uma bênção de Deus. É muito bom o frio, onde buscamos aqueles casacos gostosos para vestir. Mostramos nossos abrigos, nossas coisas boas. E nossos hidredons, nossos cobertores, né? E aí, vem o verão para você lavar, é aquele tempo para você lavar a sua roupa do inverno e guardar para o próximo inverno. E orar a Deus para que no próximo inverno possamos estar de pé, né, gente? No próximo verão, possamos estar de pé também. Para isso, temos que nos cuidar, correr, correr muito, fazer exercício, beber muita água, passear, desfrutar. Desfrutar de tudo que Deus tem para nós, né? Deus tem maravilhas para nós, universo de amor, universo de ternura, universo de carinho. Para que a gente seja feliz, conhecendo países diferentes. Não se acomode dentro de casa. Quando eu estou no Brasil mesmo, eu conheço muito pouco o meu país. E venho para cá, é uma oportunidade que eu tenho de ir no meu país e conhecer o meu país. Viajando pelo sertão da Bahia, eu amo. E aqui, gente, desfrutando e mandando, assim, dizer para vocês que desfrutem, que sejam felizes. Não busque problema, busque solução. Procure. Quando vocês estiverem com um problema, pense que esse problema seu não é nada diante do vizinho que está passando. De uma perda que teve familiar, de um acidente, de uma cadeira de roda que está aí, infeliz da vida ainda, entendeu? Você vê muita gente assim, sem um braço, sem uma perna, infeliz, porque tem o coração, tem a cabeça boa para pensar, né? Então, quando a gente, o que faz a gente ficar doente, meu povo, é a nossa mente. Que do problema é pequenininho e cresce aquele problema, faz aquele problema grande. Então, hoje é um conselho que eu dou para você. Quando estiver com problema, busque a Deus. Pense que tem problema maior do que o seu. Desfaça esse problema. Não crie ele. Não bote água para que ele cresça. Porque se você tem um problema e fica toda hora falando nele. Ah, eu tenho, eu tenho. Não tenha. Para que você quer isso? Joga isso longe, gente. Por favor. Eu vejo a gente dizer assim, ah, eu tenho um problema grande. Não tenha problema, tenha um grande Deus na sua vida, viu? Ah, eu queria que visse aquele prédio ali, olha aquele, olha que lindo, olha. Eu acho lindo as torres aqui, olha. Da igreja ali, é um, é um tipo, eu acho que é um museu. Eu estou tão pertinho, eu podia ir lá olhar, né? Eu acho que é um museu de história ali, olha. Ali atrás. É um museu de história de água, de história de... Vamos, espera ainda que eu vou lá olhar, viu? Olha aí, gente, eu não disse que eu vim aqui ver. Eu vim, sabe o que é? É o castelo dos três dragões. Está vendo aí? E agora eu não sei explicar que dragões são esses. Mas o castelo que a gente estava vendo lá de longe, eu vim aqui, olha. Bem pertinho mostrar para vocês, está bom, gente? É aqui no Parque da Cidade, em Barcelona. E vocês que estudem mesmo, para vocês saberem as coisas. Castelo dos Três Dragões, está vendo aí? Já mostrei a vocês? Então, eu cheguei aqui, olha, no Parque da Cidade. Foi nesse Parque da Cidade que eu gravei o meu primeiro vídeo, gente. Aqui, olha. O sol está quente, viu? Estou com um bom óculos, mas mesmo assim, olha. Eu gravei o meu primeiro vídeo aqui nesse parque. E gravei o vídeo de comemoração aqui nesse parque. E vim mostrar. Mas o parque é grande, viu? Tem muita coisa aqui para mostrar. Se a minha amiga, Elizabeth, do canal Nordeste e Seus Encantos, chegar aqui é fazer a festa aqui, olha. Porque ali sabe, viu? Manda um beijo grande aí para vocês todos aí do YouTube, meu povo. Deus abençoe a vocês aí. Uma hora dessa eu vou anotar o nome de um pouco de nome para mandar beijo para vocês, tá bom, meu povo? De momento, eu mando beijo para todo mundo aqui de Barcelona. Quero dizer que estou muito feliz. Estou muito agradecida de estar aqui, esse horário aqui. 2 de agosto. 2 de agosto eu vim aqui fazer esse vídeo. Na verdade, eu vim no médico. Acabei de tirar o exame de sangue. Tiraram foi aqui de trás do braço hoje. Me furaram o braço todo aqui, olha. E hoje, está aqui, olha. Está vendo? Ainda vou tirar esses negocinhos aí. Então, como eu vim, o posto é aqui. O meu posto de atendimento. Eu vim fazer umas análises de sangue e aí aproveitei para mandar para vocês aqui um vídeo lindo, muito lindo. É verão, mas nem parece. As árvores estão muito verdes, muito bonitas. São as gramas que estão secas. Então, gente, um beijo. E até o próximo vídeo com as graças de Deus. E não se esqueça de... Não se esqueça que Deus é a solução das nossas vidas. E agindo Deus nas nossas vidas, quem impedirá, né? Como diz na Bíblia, Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. A gente que procura o problema. Não procure ele. Ele está lá quieto, olha. O pessoal sempre diz assim, olha. O negócio está lá, a sujeira está lá no chão, né? Quando eu nem vou falar o nome. E a pessoa vai lá e futuca e o fedor sobe, né? Para que você foi bulir, né? Para que você foi bulir? Não gula nos problemas. Deixe eles lá quietos. Entrega nas mãos de Deus. E Deus, lá da sua infinita misericórdia, que pode todas as coisas, resolverá seus problemas, o meu e os seus. Porque eu mesmo não quero problema, tá, gente? Se você vier aqui e dizer problema, eu digo, não, passe direto. Aqui só quem manda em mim é o Espírito Santo de Deus. E tudo que eu quero aqui é gravar vídeos bonitos, pássaros cantando, pessoal andando, todo mundo feliz. E eu mostrar para vocês, tá bom? E que Deus abençoe lá da sua glória. Derrame chuvas de bênçãos sobre suas vidas. Tá bom, meu povo? Deus abençoe a todos. Fiquem em paz, na paz do Senhor Jesus. Tchau e até o próximo vídeo. Mais uma vez! Eu já me despeço. De vocês aqui, ó. Que coisa linda, olha. Trabalhador passando aí, ó. Deus abençoe todos os trabalhadores do mundo todo. O seu carrinho aí, ó. Coisinha mais linda, né, gente? Fui. Será que tem mais alguma coisa para mostrar? E até tem, né? Mas deixa para o próximo vídeo, tá? Hoje eu estou querendo sorrir com você, hein, meu povo? Tchau. Estava com saudade de dar um sorriso. Gente, o sorriso faz muito bem. Vou deixar vocês vendo aí as paisagens, tá bom? É porque o lado que está lá bonito está muito quente o sol. Mas vou passar para vocês verem. Eita, Dona Maria, mas a resenha é muita, gente. Termina esse vídeo, gente. Eu já não quero terminar. Quero ficar com vocês, porque está bom demais. Quanto mais eu termino o vídeo, mais... Me dá vontade de ficar mais com vocês. Uau, que lindo. Quem planta amor vai colher felicidade. Cidade, hein, cidade. Beijo para meu amigo Wanderlei Rocha. Cantando agora eu me lembrei do meu grande amigo, fiel amigo Wanderlei Rocha. Beijo, meu conterrâneo amado. Opa, também eu vou pedir... Vou mandar um beijo para minha irmã, Maria da Cruz, que está internada no hospital com problemas de... Anemia teve um problema no... Minhoma, que causou anemia de tanto sangramento que perdeu. Então, peço a vocês que, quando estiverem nas suas orações, também ore por ela. E ore por todos que estão no hospital precisando de oração, né? E eu mando um grande beijo para você, minha irmã. Estou orando para você ficar boa. Maria da Cruz, lá em Jeremiuado. Te amo, minha irmã querida. Te amo, te amo, te amo. Deus te abençoe e te dê saúde. Tchau e até o próximo vídeo mais uma vez. Cachorrinho correndo aí, ó.